E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do Setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar sobre There is a Starman waiting in the sky. É isso mesmo, veio aqui falar sobre Starman, que era um assunto que fazia muito tempo que eu queria falar aqui com vocês. É tanto que nesse episódio eu vou contar sobre todos os Starman ou variação dele que assumiram o manto de herói. Lembrando que nós já fizemos nesse vídeo aqui acima sobre todos os Sentiments da DC Comics. Recomendo também você assistir depois esse vídeo por lá, beleza? E é tanto que é uma série que dá pra fazer aqui no canal, né? Porque tem, assim, o Lanterna Verde, teve vários que assumiram o manto, o Batman, assim por diante. Então dá pra fazer vários vídeos desse sentido. E deixa o like já aqui no começo, inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com os amigos se você gostar. O primeiro Starman de todos foi o Theodore Henry Knight, ou somente Ted Knight como todos conhecemos, né? Ele era um cientista e astrônomo criado pelo escritor Jack Burnley e também pelo Gardner Fox. E surgiu na revista Adventure Comics nº61 no ano de 1941. É importante ressaltar uma coisa, existem pelo menos três versões da história do Ted. A primeira foi na Era de Ouro, lá nos anos 40, que durou pouco tempo porque sua última aparição foi no ano de 45. Então só teve quatro anos de história sobre ele. Depois disso, o Ted retorna na Era de Prata, mais especificamente na revista Crise na Terra 3, que nós já falamos aqui sobre essa crise. E depois ele aparece de vez em quando em alguns crossovers de personagens da Terra 1 e Terra 2, mas sem grandes relevâncias. E depois, nos anos 80, a DC decidiu recontar as histórias da Era de Ouro porque a DC adquiriu vários personagens, então daria pra acrescentar muita coisa. Então, além da Sociedade da Justiça, também existia um grupo maior chamado Comando Invencível. E foi daí, nessas histórias dos anos 80, que o Starman ganhou sua primeira origem 44 anos depois. Na época, ele era um habitante de Gotham, da Terra 2. Depois até o Starman mudou pra cidade de Opal City, mas o Comissário era de Gotham. E graças ao Lanterna Verde Alan Scott, que também era dessa cidade, e principalmente do Batman e Robin, o Ted sempre foi uma pessoa que quis virar um homem mascarado e salvar as pessoas. E também graças a sua prima, Sandra Knight, que mostrou uma invenção ainda acabada de um professor. Só pra esclarecer, essa Sandra aqui depois foi dita ser a lei de fantasma dos combatentes da liberdade. Mas voltando aqui à história, o Ted descobriu como terminar essa invenção, né? Teve a ideia de energizar esse objeto com a luz do sol e daí virar um mini cajado conhecido como o cajado de gravidade. E agora permitia que ele pudesse voar e manipular rajadas de energia. E foi a partir de então que ele assumiu a identidade de Starman. Cronologicamente falando, com pouco tempo de herói, o Starman conseguiu já ingressar na Sociedade da Justiça da América. Ele foi, juntamente com o Doutor Meia Noite, os primeiros a ingressar nessa equipe, né? Após a formação original. E ele atuou bastante durante a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, teve a fase do Ted Knight no pós-crise, que acrescentou ainda mais sobre a sua história e modificou as outras coisas. Mas sim, lógico que vale fazer um vídeo pra cada Starman, depois eu vou fazer sobre isso aqui, porque tem muita coisa pra contar. E depois da saga Zero Hora, alguns personagens da DC tiveram um reboot. No caso, o Starman, que o Ted Knight foi um deles, que após essa saga, ele era casado com uma moça chamada Adele Doris e teve dois filhos com ela, o David e o Jack Knight. Falando especificamente da Doris, lá na fase pré-crise, ela existia desde lá, ela só se chamava somente Doris Lee, e ela foi uma variação do Starman por uma única edição. Foi na mesma edição que nós comentamos sobre a namorada do Wesley Dodis, que também virou o Sandman por lá. Então, na nossa lista, na nossa contagem, ela foi a Segunda Starman da lista, tá bom? E é tanto que essa história dela foi até recontada lá no pós-crise também. E se levarmos em consideração o período pré-crise, na Terra 2, no caso, eles dois foram os dois únicos Starman desse universo. Já na Terra 1 pré-crise, tivemos alguns Starman, e o primeiro deles, por incrível que pareça, foi o Batman, né? Em uma história onde um vilão muito doido chamado Professor Milo, ele produziu uma fobia artificial para o Batman pra ter medo de tudo que fosse relacionado a morcegos, inclusive ter medo do seu próprio traje. Daí, depois, o Batman, do nada, decide criar uma nova identidade agora de Starman, e, por uma única edição, ele depois consegue acabar com esse medo, e depois consegue derrotar esse vilão também. Ainda na Theft Comic, surgiu um outro Starman, a diferença é que é no nome, que tinha um ifem no meio, e ele era um vilão cuja identidade era desconhecida. E, um certo dia, ele conseguiu uma estrela que lhe dava poderes. Primeiro, ele usava essa estrela na testa, né? E isso dava super força pra ele, e depois começou a usar essa estrela na cintura, que dava poder de voo. Então, eram poderes até semelhantes ao Starman da Terra 2. E, nessa história, esse vilão enfrenta o Batman, o Robin e a Batwoman, mas, no final, ele é derrotado, e até os heróis destroem essa estrela, porque era muito poderosa. Depois, no ano de 76, veio um Starman de verdade, né? Que seria o Mikael Thomas, não sei se pronuncia assim, que, na verdade, seria um guerreiro do planeta Talok 3, que é um planeta de conquistadores. O Mikael foi enviado pra Terra pra conquistar o planeta, mas, quando soube que sua amada foi morta pela própria raça, ele acabou mudando de lado e decidindo defender a Terra. Eu vou ser sincero que, no pré-crisse, eu não lembro dele aparecendo muito, não, mas, no pós-crisse, ele teve várias aparições. O próximo Starman foi o Príncipe Gavim, do planeta Cranaltine, que fazia parte de um clongomerado chamado The Throne World. Um certo dia, esse personagem sofreu um atentado pra que ele nunca fosse candidato ao trono, mas acabou sendo salvo e treinado por um outro alien chamado Min-Thor, e até que esse alien deu os braceletes de poder para o Gavim. Esses acessórios davam poderes solares, e o príncipe, a partir de então, adotou a identidade de Starman. Quando esse Min-Thor foi morto, seus atos nos geraram um cajado místico, e foi aí que surgiu a primeira versão do cajado do Starman que nós conhecemos hoje em dia. É engraçado que aqui, esse parece mais um cajado meio bíblico, né? Mas, assim, eu acho até melhor que a versão lá do TedNet, que parecia uma mini varinha que mal cabia na mão dele, parece mais um espeto de churrasco que ele carregava na mão. E uma coisa que é importante ressaltar, que foi esse Starman que apareceu no desenho da Liga, né? Ele passava no SBT, e eu acho que teve pouquíssimas aparições. Eu lembro muito pouco dele lá. E aqui, encerramos a fase pré-crise com esse último Starman da Terra 1. E lembrando que após a crise nas infinitas terras, a DC criou uma única Terra, onde as histórias da Terra 1, 2, 4, 6, S e X foram unificadas, e agora tudo existia em uma única tecnologia. E há pergunta que não quer calar. Em relação ao Starman, como é que ficou todas essas histórias? Tudo isso que eu falei tá valendo? Então, sim, tudo que a gente falou tá valendo. A DC só vai explicar um pouco depois, né? Então, calma, mas tudo começa com o TedNet, que continuava sendo o Starman da Sociedade da Justiça, lutando na Segunda Guerra Mundial, e beleza. Só que a DC achou que tinha pouco Starman, né? E decidiu complicar mais ainda. No começo do pós-crise, ela criou mais um Starman, chamado Will Payton, né? Que tinha ganhado seus poderes graças a um raio soltado por um satélite após uma falha de um experimento. Por conta desse raio, ele se tornou uma estrela viva, e depois, posteriormente, ele foi dado como morto em uma luta contra o Eclipse. Mas só que depois, ninguém morre na DC, né? Todo mundo sabe. É descoberto que ele tava vivo lá naquele planeta Throne World, que eu contei lá do pré-crise, e lá ele fica sabendo que ele realmente morreu quando foi atingido pelo raio do satélite. Só que, no caso, ele tinha se tornado aqui uma reencarnação do Príncipe Gavim. Então, eles tentaram conectar as histórias do Starman, né? Do pré-crise com esse aqui. E como eu falei pra vocês, em 94, teve a Saga Zero Hora, né? Então, a história do Starman teve um reboot aqui, novamente. E a DC decidiu dar o escritor James Robinson à revista do Starman, que foi um sucesso de público e crítica. É tanto que a Panini só lançou a parte 1, todo mundo tá pedindo pra lançar o resto, né? E é aqui que nós ficamos sabendo, né? Que todos os Starmans de antes, né? No pré-crise, existiram aqui, deram um jeito de encaixar todo mundo aqui. Talvez menos aqueles da Detective Comics, né? Porque eles não falaram nada, então eles acham que como a história era muito doida, então não tá valendo mais, não. Mas, assim, calma que a história vai ficar um pouquinho complicada, mas eu vou explicar pra vocês, né? Além disso, foram inseridos alguns Starmans no passado agora. Por exemplo, o Charles McKnight, né? Que é conhecido como Doutor Meia-Noite, ele se tornou Starman por um ano, em 1951, substituindo o Ted. E esse retcon aconteceu por conta de uma história muito doida, que o Charles, na verdade, nesse ano, ele treinou o David Knight, filho do Ted, pra ser o próximo Starman. Mas, assim, vou explicar um pouquinho melhor o que aconteceu. Em 94, no presente, o David Knight, ele assumiu o manto de Starman na cidade de Opal City, só que ele acabou sendo morto, né? Com pouco tempo de herói. Só que depois foi dito que, na verdade, esse David não foi morto, e sim ele foi teletransportado pro passado, em 1951. E foi daí que o David recebeu o treinamento do Doutor Meia-Noite como Starman, pra o David virar o próximo Starman lá no passado. Mas ele dura pouco tempo, né? Só dura somente um mês, até que ele foi morto de verdade. Enquanto isso, no presente, o segundo filho do Ted, né? O Jack Knight, mesmo não querendo se tornar um herói, acabou virando o novo Starman. E é importante também citar que foi com o Jack que evoluiu o mini cajado de gravidade para o cajado cósmico grandão que a gente conhece hoje em dia. No final dessa fase do James Robinson, o Jack Knight, ele decidiu abandonar o manto, né? No caso, ele passou o cajado agora para a corte de Whitmore, né? Aquela que a gente conhece na série da Stargirl. A corte, nessa época, já atuava como a segunda sideral, usando o cinto cósmico e seguindo os passos do Sylvester Pêmpedon, o primeiro sideral. E com o posse do cajado, a corte assumiu o manto de Stargirl e atua até hoje nas histórias. E só lembrando, Stargirl também vou considerar como uma versão ou variação do Starman na nossa contagem aqui, beleza? E pra quem não sabe, essa personagem da corte, né? Que teve a sua série que acabou de ser cancelada na terceira temporada, ela é baseada na irmã do Jeff Jones, né? Que morreu em um acidente de avião, né? Que também chamava Courtney Jones, no caso. Ela gostava bastante das histórias do Capitão Cenoura e da Turma do Zoológico. E por isso que o uniforme da Stargirl é baseado na Poodle Yankee, né? Que nós já contamos também no vídeo da Crise na Terra-C. Então, como eu falei, a Stargirl também conta pra mim como uma variação do Starman, assim como a próxima, que seria a Starwoman, né? Que, no caso, é uma mulher que veio do futuro. Na verdade, ela era a Patricia Dunga, né? A filha do Pet, ou conhecido como Faixa. Mas ela aparece aqui por pouco tempo. E atualmente, pós-relógio do Apocalipse, com a volta da Sociedade da Justiça, o Ted Knight está de volta como Starman, né? Atualmente. E teve uma época que o Will Payton também voltou como Starman. Até naquelas histórias da Liga da Justiça que ele acabou até sendo morto pela Perpétua. Não durou muito tempo, não. Mas se você acha que acabou por aqui, você está bem enganado. Porque, assim, cronologicamente falando, será que o Ted Knight foi o primeiro Starman? Assim, sim e não. Porque no passado, na época do Jonah Hex, existia um xerife chamado Xerife Starman, e seu verdadeiro nome era Victor Sono. Na verdade, ele era um cara que matava outros xerifes e tomava as estrelas dele. Ele não tinha poderes e só usava esse nome de Starman por conta da sua coleção de estrelas. Mas e agora no futuro? Será que existiu algum Starman? Na verdade, existiram vários e o primeiro que vale que citar é o Tom Calor ou Starboy ou Astron aqui no Brasil como ficou conhecido, né? Que é um membro da legião dos super-heróis que tem poderes similares ao Starman. Aliás, até em uma das histórias foi dito que o Astron iria voltar para o passado e seria o próximo Starman após o Jack Knight. É tanto que nesse passado ele assumiria o nome de Danny Blaine. Aliás, o Astron também existe a versão dele da Terra 22, né? Na verdade, do Reino da Manhã que também foi Starman mas nós fazemos uma contagem aqui separada porque são versões totalmente diferentes. E na saga Desceu Milhão é mostrado que teve vários Starmans ao longo do tempo, né? O primeiro é mostrado é o Starman do século 853 que é o Ferris Knight que é o membro da Legião da Justiça A. E um certo dia ele viaja para o presente e encontra o Ted Knight, seu antepassado. Eles conversam bastante e o Ferris conta que teve pelo menos três milênios sem nenhum Starman no universo DC e depois começaram a ter vários ao longo do tempo. E daqui sabemos que teve um Starman no século 22, né? Bisneto do Ted Knight que após passar um tempo como herói acabou se tornando vilão a gente não sabe o nome dele. Após isso em algum lugar do tempo entre o século 22 e o século 822 tem bastante coisa aí teve o Starboy que eu comentei para vocês teve também o Tommy Tomorrow 2 e teve a Liz Rowe como Starman. E também na saga Desceu um Milhão foi dito também que teve um Starman bem mais lá no futuro mesmo é membro da equipe Pan Cosmic Justice de Rádio, né? Que também a gente ainda sabe pouco sobre o Starman que ele só aparece a silhueta dele nessa história. E especificamente na Desceu um Milhão também é citado que no século 801 existia uma Starwoman que se sacrificou para exilar os solares por alguns milênios. E só voltando um pouquinho ao Ferris Knight que ele atuou lá em Desceu um Milhão até ele se torna um vilão formando a aliança justamente com os solares mas no final ele se redime e se sacrifica para impedir esse vilão. E essa nova geração de Starman lá do futuro de Desceu um Milhão começou na verdade com o bisavô do Ferris que descobriu uma coisa chamada Quarvate a partir de um asteroide na verdade seria o novo cajado cósmico que eles usam aqui no futuro. E se tornou no caso o Starman após isso o avô do Ferris chamado Kale Knight assumiu como o próximo Starman depois foi a mãe do Ferris que assumiu como a próxima Starwoman que não fala o nome dela e por fim o atual no caso Desceu um Milhão o Ferris Knight que já contabilizamos aqui na nossa contagem. E se formos ver ao redor do multiverso na verdade no multiverso pós crise infinita apareceram alguns Starman começando pelo Ted Knight da nova Terra 2 depois disso na contagem regressiva Arena apareceram três novos Starman o da Terra 17 que era um gorila que usava o mesmo uniforme do Ted Knight tem também a Stargirl da Terra 7 que usava o uniforme verde e tinha cabelos castanhos uma variação da Kourtney e também tem o Starman da Terra 48 que não usava nenhum cajado aqui eles foram capturados pelo Monarca e forçados a lutar entre si nessa saga depois em contagem regressiva para a aventura apareceu o Starman da Terra 33 que tinha um uniforme parecido com o do Astral e depois na Terra 40 teve uma versão bem mais velha do Ted Knight que só assumiu o nome de Star aqui e chega até a lutar com o Superman desse mundo que era um vilão chamado Drusod e quase não dá pra ver mas na revista Terra 2 do Grant Morrison aparece uma roupa de um cara chamado Spaceman que depois foi dito ser a contraparte do Starman nesse universo de antimatéria e pra finalizar esse vídeo se formos contar os Starman dos Elswoods o que a gente podia tirar daqui primeiro que nós temos dois Ted Knight nas HQs da Age of Wonder e na JSA The Golden Age e também tem o Jack Knight da HQ Liga da Justiça Ato de Deus eu acho que eu não esqueci de ninguém mas caso eu tenha esquecido deixa aqui nos comentários pra deixar a contagem o mais completa possível e eu só queria finalizar esse vídeo com um novo Starman exclusivo do seriado da Stargirl que seria o Sylvester Pempton nos quadrinhos o Sylvester sumiu só duas identidades a do Sideral e depois de Skyman quando ele foi adulto é tanto que o uniforme do Skyman é bem próximo ao uniforme que ele está usando como Starman e é tanto que nessa série da Stargirl existiu o Ted Knight na Sociedade da Justiça enquanto que o Sideral era um jovem e estava no Sete Saudades da Vitória assim como nos quadrinhos mas nesse vídeo vocês teve noção de como foi complicado sair do Ted Knight até chegar na corte que está no seriado então eles decidiram simplificar toda essa cronologia no caso o Ted Knight não teria mais seus filhos e tudo mais então a série acabou pra mim acertando com essa simplificação dizendo que o Sylvester após virar adulto ele não seria mais o Skyman ele seria um sucessor do Ted Knight então seria o próximo Starman e depois ele passa o manto do Starman sem querer no caso é o cajado que escolhe a Kushner como a próxima Stargirl e eu achei uma pena eles terem cancelado a série da Stargirl eu estava gostando bastante os vilões estavam bem legais a história também assim por mais que eu quisesse ver uma série da Sociedade da Justiça eu me estava me contentando com aquela corporação infinita ali meio fake e galera aqui nos 45 minutos do segundo tempo aqui na edição final já colocando as imagens eu descobri que sim o Sylvester foi Starman nos quadrinhos também por pouco tempo na verdade o Ted Knight ele queria que o Sylvester o substituísse como o próximo Starman ele fez até uma missão ele pegou o cajado cósmico foi fazer essa missão para deter o Geada mas no final ele recusa ele não quer ser o próximo Starman não então aqui entra-se na contagem e como eu faço em todos os meus vídeos eu deixo a contagem final para vocês se você quiser contar somente Starman você tem a contagem aqui no vídeo se quer contar tudo que nem eu fiz tem a contagem também ah e como uma menção honrosa antes que eu esqueça fora da DC na editora Dark Horse o escritor Jeff Lemire ele criou um personagem chamado Doutor Estrela cujo alter ego o nome dele era James Robson e fez uma bela homenagem ao Starman fora da DC e bom pessoal então é isso se você gostou desse vídeo já deixa o like aqui se não deixou no começo se inscreve no canal se não é inscrito dá uma ajudada aí compartilha com os amigos compartilha nas redes sociais para divulgar o meu trabalho aí que a gente faz com tanto carinho para vocês então é isso até o próximo vídeo e valeu e valeu